A manha, olha a manha. Pessoa no olho. Ah, não quer aparecer. Oi. Jéssia, você filmou isso aqui? Não. Não, calma aí, já vou. Tô vendo o Lulu agora. Nós compramos? Quanto vale? Bem que é isso aqui, Jéssia. Que coisa feia. Piquinês tem a cara muito feia, mãe. Não dá. Ai, eu vou pôr aqui. Como é que tu matou na boca? É, ele vai gostar disso. Vamos pôr aqui, eu vou pôr na boca. O que é isso aqui? Que coisa feia. Que coisa feia. Oi, gente. Isso é lindo. Que coisa feia. Ai, tu? Qual a cara. Eu quero mais o Mulu. Não, eu quero mais o Mulu. Eu quero mais o Mulu.